Música E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerd, Isso e Sem Limites Eu sou o Bruna Canadim E galera, hoje nós vamos falar de anime Nós vamos falar da HBO Max Nós vamos falar de Dragon Ball Z Kai galera Porque finalmente foi anunciado o mês de estreia do anime Dragon Ball Z Kai na HBO Max Depois de todo esse tempo de especulação e de vazamentos da estreia do anime Ele foi finalmente confirmado oficialmente para estrear na HBO Max Stream E parece que vai estrear na Globopay também esse mês agora de outubro Mas galera, o que aconteceu? Essa notícia já tem um tempo, ela saiu no começo do mês Mas acabou que vieram outras notícias Então eu estou gravando sobre isso só agora Mas antes tarde do que nunca, né? Basicamente, todo início do mês, todo dia primeiro do mês A HBO Max lança um encarte com os futuros conteúdos dos 30 dias do mês E ela confirmou finalmente que neste mês de outubro Ali, Semana da Criança Teremos finalmente a estreia do anime Dragon Ball Z Kai Que é o remake do anime Dragon Ball Z, né? É basicamente o Dragon Ball Z em HD E sem os feelers, sem os episódios de enrolação que não acrescentam em nada Então ele é uma versão mais curta e sucinta do Dragon Ball Z Então a HBO Max confirmou Dragon Ball Z Kai Chegando na plataforma E também o Dragon Ball Z Kai capítulos finais Que é basicamente a saga do Majin Buu No Japão chama apenas Dragon Ball Kai Mas aqui no ocidente ficou Dragon Ball Z Kai capítulos finais Porque lançou depois a saga do Majin Buu Também remasterizada e sem os feelers Então vai vir tudo Vai vir completo ali Pelo que indica o encarte da HBO Max A gente não tem ainda o dia exato do lançamento Mas como eles falam Semana da Criança, né? Feliz Dia das Crianças Imagino que vai ser já semana que vem Mas galera, é uma ótima notícia, né? A gente tava esperando isso A gente tá num momento bom Em que os animes de Dragon Ball estão todos chegando Em serviços de streaming oficiais, né? Dragon Ball Clássico chegou na Globoplay Depois chegou na Crunchyroll e, claro, o vídeo Dragon Ball Z chega agora Essa semana, hoje No catálogo da Crunchyroll Dia 6 de outubro E semana que vem, pelo visto, chega o Dragon Ball Z Kai Vai ficar faltando só o Dragon Ball GT Que deve chegar na Crunchyroll E o Dragon Ball Super dublado O Dragon Ball Super, ele já tem legendado na Crunchyroll Mas a versão dublada dele não tem serviço de streaming nenhum Só na televisão Ali passando na Warner Channel No bloco anime Então, finalmente, atuei Disponibilizando o Dragon Ball Devidamente Como deveria já ter sido feito No serviço de streaming Porque streaming é mais do que o futuro É o presente Mas, galera, já já eu comento mais sobre isso Vamos primeiro aqui ver em detalhes A notícia Então vai estar na tela a notícia Vindo diretamente aí do site AniMTV Site que a gente utiliza bastante aqui no canal Como fonte das notícias De desenhos animados Animes Televisão e streaming em geral Eu vou ler aqui pra vocês Já já eu comento mais, hein? Vamos lá aqui Dragon Ball Z Kai Estreia este mês na HBO Max O HBO Max Anunciou a chegada de Dragon Ball Z Kai Em sua plataforma para este mês de outubro Aumentando o cardápio de animações japonesas Em seu serviço E promovendo a alegria Para seus assinantes Confira, né? Aí tem aí os lançamentos As novidades de outubro Pelo que pode ser observado na imagem Todos os episódios chegarão neste mês Desde a saga do Frieza Até a saga do Majin Bu Que recebeu o nome de Dragon Ball Z Kai The Final Chapters A série foi realizada como uma forma de enxugar A quantidade de capítulos Além de remover cenas mais violentas E presença de sangue No caso A versão americana Que é a mesma Da brasileira Que é bem censurada Com exceção da saga do Majin Bu Que ali Tá igual A japonesa Tem toda ali a violência Dragon Ball Z Kai Chegou no Brasil Ao Brasil Através da carta do Network Tendo sido também Exibido Na TV aberta Pela Band Bandeirante Recentemente foi transmitido Pela Warner Channel No seu bloco anime Vale lembrar Também É que a série clássica Dragon Ball Z Ia estrear na Crunchyroll Também neste mês de outubro Dragon Ball Z Kai Ainda não possui Data de estreia Na HBO Max Então é isso aí galera Essa aqui é a notícia O que eu acho sobre isso? Bom É uma boa E pelo que eu vi ali também Chega esse mês O Dragon Ball Z Kai Na Globoplay Como já estava Anunciado antes Então Uma ótima E como vai ter o Dragon Ball Z Na Crunchyroll Fica aí a opção Porque tem gente que gosta Do Dragon Ball Z Mesmo ele sendo bem Mais devagar Mais demorado ali Com os feelers Em relação Ao Dragon Ball Z Kai Tem gente que prefere A dublagem Do Dragon Ball Z E as cenas Ali que são mais violentas Mas tem gente Que prefere O Dragon Ball Z Kai Por ele ser mais ágil Direto ao ponto Mais fácil De você Assistir Sem tantos episódios Enrolados Então vai aí Da escolha Eu particularmente Prefiro o Kai Mas finalmente Nessa novela A gente está esperando O Dragon Ball Kai Chegar na Gabel Max Desde julho Desde o começo do ano Que a gente fala sobre isso Que já tinha vazado Mas por algum motivo Eles ficaram enrolando E vários outros animes Que foram anunciados Depois Chegaram antes Como foi o caso ali Do Fairy Tail Ou do Boruto Então foi esquisito Mas antes tarde do que nunca Chegando aí Mais um Conteúdo de qualidade De anime Ali pra Gabel Max A gente vai acompanhando Enquanto dura A Gabel Max Porque a gente sabe Que o serviço Chega ao fim Ano que vem Então eu imagino Que vão ter que ser Renegociados Todos esses conteúdos Licenciados Dela Imagino Que tem a possibilidade De se manter A parceria Da Toei Com a Warner No próximo serviço De streaming Que vai substituir A Gabel Max Mas isso a gente Só vai descobrir Ano que vem Enquanto isso A gente vai aproveitando Todos os animes Que tem aí No streaming Então galera Em resumo Dragon Ball Z Kai Será lançado Esse mês Na Gabel Max A gente vai estar De olho aqui no canal Pra data de estreia Exata Do anime Galera Deixa nos comentários aí O que vocês acharam Desse lançamento E tal Finalmente O Dragon Ball Z Kai Chegando num streaming De forma oficial E vamos ver aí O que mais acontece Que outros animes De Dragon Ball E animes da Toei E vocês gostariam Que chegasse aí Nos serviços de streaming Seja a Gabel Max Globoplay Crunchyroll Claro o vídeo O que for né Deixa aí nos comentários A opinião de vocês Sobre isso Mas galera É isso Pessoal Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Quem é novo Ou que ainda não é inscrito Faça parte aqui Da nossa comunidade Do Youtube Seja membro Se você gosta muito Do canal Quer virar aí Um patrocinador Ou patrocinadora Que apoia o canal Então botão de seja membro Aí embaixo E continue nos acompanhando Para mais vídeos no futuro Sobre Dragon Ball Kai Anime HBO Max Streaming Crunchyroll Globoplay Toei E muito mais Aqui no nosso canal Nerds e Cinemits E falou galera Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri